Música É isso aí, Clima de Copa do Mundo, estamos mais uma vez com o Jornal da UFSM. Agricultura e futebol, entenda um pouco a relação entre UFSM e União Frederiquense de Futebol. E fique por dentro sobre a relação entre Copa e política. Hoje também conversamos com o professor Clóvis Guterres, que explica palestras sobre estatuto interno ou UFSM, que acontece na próxima segunda. Tenha ainda oportunidades aqui na universidade. Isso tudo aí é agora no Jornal da UFSM. Música O DTG Noel Guarani vai ter uma sede própria a partir da próxima semana e o novo espaço fica dentro do centro de eventos do UFSM. O FSM será inaugurado no dia 17 de junho, terça-feira, às 7 da noite. Amanhã acontece uma roda de conversas sobre as ações afirmativas da universidade referentes às cotas afro. O evento é promovido pelo Núcleo de Tecnologia Educacional do UFSM, UAB, e será mediado por Alcir Martins, com participação de César Augusto Jacques, Elias Costa, Maria Rita Pi Dutra e Neidogon. A roda de conversa acontece no auditório do NTE, no prédio 14, às 2 horas da tarde, e contará com intervenções artísticas. O que a agricultura tem a ver com o futebol? Bom, inicialmente nós somos levados a crer que as duas não casam, mas os técnicos do UFSM e Frederico Vestifal provam que tem tudo a ver com o projeto Manutenção de Gramados, eles pesquisam espécies de gramíneas e aplicam as ideias ajudando a União Frederiquense em Futebol. Mas também eles deverão colaborar com muitos estádios brasileiros. O coordenador é o professor Edson Bizonha Cantarelli, que nos explica como surgiu a ideia. Zena, a gente vê que o jornalista fica surpreso, o cara vem fazer matéria de agricultura e faz matéria de esporte. Professor Edson, como é que esse projeto agora, como é que a engenharia agronômica colabora nesse tipo de projeto? Não só no Clube União, mas também até, pelo que eu sei, vocês estão colaborando até na própria questão da região. Como é que é esse projeto? É, na verdade, o trabalho do UFSM, quando veio para cá, sempre teve esse intuito de inserção na comunidade. Então, tem várias demandas e que a gente consegue, através da universidade, se inserir e colaborar para o desenvolvimento regional. E aqui na região, a União Frederiquense é muito forte, é uma marca muito forte. Apesar de ter o esporte, a gente conseguiu colocar as técnicas da engenharia florestal, da agronomia, da engenharia ambiental, num projeto que vai desenvolver toda a comunidade regional. Então, várias pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo professor Sanchi na questão do gramado, agora a questão do sistema de drenagem inovador, na verdade está sendo feito aqui, mas poderá servir de exemplo para várias outras regiões. Então, aqui nesse caso, a gente fez um planejamento estratégico para o clube, em termos de ter uma estrutura independente em que ele possa ser autossustentável. Então, hoje, um estádio de futebol, a gente não pode analisar só o ingresso, a bilheteria, para sustentar um clube. Então, nós programamos aqui um projeto, essa área que o clube adquiriu, de 11 hectares, onde vai ser feito, naquela área ali, 87 lotes de terrenos, que serão comercializados. Então, será feito um condomínio e esse condomínio servirá, os recursos desses terrenos irão construir todo um estádio. Então, esse estádio vai ter todo um trabalho de ter um estacionamento para 750 veículos, de ter uma estrutura, essa parte de trás aqui vai ser um local palco para shows. Então, uma arena multiuso, que não é só o esporte, mas vai desenvolver toda a região. Então, vai ter condições de ter bares, restaurantes. Então, uma opção de lazer completa para os moradores da região. Vocês estão metidos, hein? Até a questão de habitacional, eles estão se preocupando aqui, né? Como é que é essa preocupação também com o pessoal que vem morar aqui, para que tenha um ambiente sustentável, acima de tudo? É, exatamente. A gente, quando fez o projeto, os alunos da engenharia florestal fizeram todo o licenciamento ambiental. Então, tudo isso aqui passou por uma licença prévia, um estudo de terraplanagem, tipo de solo, o corte da topografia. Então, envolveu todo o licenciamento ambiental que foram feitos pelos alunos da engenharia florestal. Os alunos da engenharia ambiental fizeram um estudo do impacto ambiental, o que representa hoje um estádio, um condomínio, numa área que até então era uma área agrícola. Então, nós temos aqui uma área florestal bastante densa, do lado da cidade. Então, todo esse estudo a gente fez planejado para que ocorra a expansão da cidade, o caminho para a universidade. A universidade está puxando a expansão. Então, com esse projeto aqui, duplicou a área urbana do município. Então, está ligando aqui toda a área do município até o campus da universidade. Então, é uma preocupação que nós, assim como universidade, temos em estar aqui não somente para formar profissionais, mas colaborar no desenvolvimento do município. E a gente para cá, quantas pessoas abrigarão o estádio e também a possibilidade de habitantes? Você tem a previsão de quantas pessoas poderão vir e residir nessa região? É, com a expansão urbana aqui, aumentou em 240 hectares a área urbana. Então, ela tem capacidade de duplicar o município hoje, no sentido que hoje está a área urbana, que estava, até o campus da UFSM. Então, isso aí nós podemos, hoje a população de Frederico, que você fala, é 30 mil habitantes. Então, nós vamos ter condições de chegar, com essa expansão urbana que a gente trabalhou no licenciamento, chegar tranquilamente a 50 mil habitantes em 20 anos, 30 anos. Teria lotes urbanos para fazer essa duplicação. O estádio está previsto para 10 mil pessoas. Então, se analisarmos em questão de público, para jogos é um público razoável, mas para shows é um público bem considerável, poderia ser bem mais espectadores. A gente deixou outras pessoas de outras cidades. Aqui é o futuro. Vamos ver o presente agora. O projeto de manutenção do gramado permite a Geomar Corazes desenvolver o seu mestrado em agronomia. Orientado pelo Edson Cantarelli, ele explica as vantagens de aplicação do método desenvolvido pelo UFSM. A pesquisa já está sendo aplicada no atual estádio, lá do Frederiquense de Futebol. E nós estamos aqui no estádio da União Frederiquense, onde os projetos da Universidade Federal de Santa Maria estão sendo aplicados através do curso de engenharia agronômica aqui de Frederico Vercefale. Bom, Geomar é mestrando e participa desse projeto que une a agricultura com o esporte. Bom, Geomar, aqui já tem alguma experiência, como é que foi essa experiência, e as vantagens que tem desse tipo de experimento que estão fazendo, que é uma coisa inédita hoje no Brasil. Perfeito. Essa questão de unir a agricultura ao futebol, então a gente está associando a agricultura de precisão, trazendo essa tecnologia que vem sendo utilizada em lavouras, para a questão dos gramados de futebol. Então, o que está acontecendo? Se costumava fazer amostragens de solo para fazer adubação e correção pela média da lavoura. Então, a gente trouxe isso para o campo, e aqui, nesse campo, por exemplo, em vez de fazer uma amostragem de solo para se ter noção de intervenções, a gente fez 100 amostragens, todas georreferenciadas, e aí, com isso, a gente conseguiu conhecer um pouco mais, ponto a ponto, quais as reais necessidades. E, tendo essa amostragem em mão, então a gente fez correções a níveis de fósforo, potássio e nitrogênio, em solo. Onde precisava mais, a gente aplicou mais, onde precisava menos, então a gente otimizou essa aplicação. E, com isso, a gente conseguiu inúmeras melhorias no gramado de futebol. Então, a grama, visualmente, ela melhorou bastante, os torcedores também notaram isso aí. Então, foi um avanço que a gente conseguiu para a melhoria do gramado. E, também, a gente fez algumas intervenções a nível de ondulação de campo, justamente para melhorar esse perfil e para facilitar o futebol, para melhorar o espetáculo e para que isso retorne para a comunidade que vem aqui prestigiar os jogos. Que tipo de tecnologia vocês usam? Afinal de contas, a gente sabe que muitas gramas não resistem a determinados intempéries, não resistem a mudanças de clima, né? Que tipo de experimento vocês fizeram aqui para conseguir uma grama que seja, pelo menos, no Rio Grande do Sul, porque as mudanças são tão drásticas, tão profundas, né? Para que dure o ano inteiro. Isso, exatamente. Nesse sentido, como o trabalho ainda está em fase inicial, a gente não conduziu experimentos a nível de campo com gramas, mas a gente buscou associar uma grama, e isso a gente buscou experiências de pessoas e de pesquisadores que já vinham trabalhando com isso, né? Para buscar, justamente, associar um tipo de gramado que conseguisse ser, vamos dizer assim, essencial e pudesse dar o resultado que fosse buscado na região. Então, agora, a partir de agora, a gente vai começar a implantar experimentos a nível de universidade com parcelas, para justamente tentar buscar testar também o tipo de grama e o tipo de resposta aos nutrientes também, para conseguir avançar um pouco mais nisso aí. Por enquanto, a União está usando. Existe interesse de outros clubes também fazer isso, e a possibilidade também de ser usada no Brasil, porque recentemente, uma crítica do Ronaldo Fenômen, que há gramados no Brasil, que tem sete tipos de gramas diferentes, e os gramados são horríveis, né? Porque não propiciam um bom desenvolvimento do esporte, né? Essa preocupação para fazer um bom jogo de futebol, aonde os pés de pau não podem reclamar. Como é que fica isso? Esse seria o sonho que o laboratório, que a universidade busca. é buscar expandir essa tecnologia para outros clubes de futebol. Então, por meio de projetos, a gente está procurando despertar isso aí. Também é um alerta que fica para, desde a Federação Gaúcha, e para que depois consiga expandir também para os campos a nível de Brasil, para que se consiga usar essa tecnologia que é tão eficiente, para a gente conhecer detalhadamente o nosso gramado, para fazer as intervenções corretamente, e com certeza melhorar a qualidade do gramado no futuro. Isso pode ser feito em qualquer parte do Brasil, ou em cada região específica? Não, com certeza pode ser feito em todo o Brasil. Aí é a questão de adaptar o tipo de grama, nível de nutriente, adequar o tipo de solo para adequar as aduações, mas com certeza a agricultura e a prisão hoje é a nível mundial, e a gente consegue fazer tranquilamente. Está provado, viu? A agricultura também é esporte, os pernas de pau não têm uma desculpa, os gramados vão melhorar com essa tecnologia, ok? Direto de Frederico Vestifalho para o Jornal da UFSM. Vamos ao intervalo e já voltamos. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre o Copa do Mundo e a política com o professor George Conrad. Olá, estamos de volta com o Jornal da UFSM. Pois é, tivemos a estreia do Brasil, uma vitória para deixar as pessoas mais tranquilas, a caminha do Hexa, mas ao mesmo tempo que acontecia a vitória do Brasil, muita coisa acontecia nos bastidores deste país, em algumas manifestações, e eu não me lembro qual é, se foi o Nelson Rodrigo, o João Saldanha, ou nenhum dos dois, que disse que o Brasil tem a cultura da vaia, que o brasileiro vai até ir no nacional. Então, as pessoas estão torcendo para o Brasil, vai a presidente, que é um contrassento, se não se entende muito bem isso aí. E a questão também que quer transformar toda essa coisa em uma questão política, as pessoas querem tirar seu proveito, ou para desestabilizar um governo, destabilizar uma coisa, ou para mudar essa questão toda por isso no Brasil, voltando ao regime mais conservador. Obviamente, quem interpreta melhor esses fatos históricos, isso que acontece hoje, o professor Jot Corro, né? Mas como é que tu vê todos esses movimentos também? Além da questão da seleção brasileira, essa questão que era o nosso amor, a nossa paixão antigamente, a gente torcia pelo Brasil de qualquer maneira. E depois começou-se, de repente, as pessoas contra a seleção, por motivos, e conseguem fazer isso, vendo a seleção brasileira, um motivo político. E quando você sabe que o próprio treinador da seleção brasileira é um cara que é anti-PT, e até que não vota na Dilma, né? Esses contrassentos que existem, assim, no Álvaro, o que é possível tirar de conclusão disso, Jorge? Muito bem, Jair Alain. Eu acho que o primeiro ponto é justamente essa questão do futebol e política. Não tem como separar. Se a gente voltar na história, nós vamos ver, desde que o futebol se profissionaliza no Brasil, principalmente durante a chamada Era Vargas, o Getúlio, de certa forma, também, entre aspas, enquadra o futebol. A ditadura, pós-64, fez isso com a Copa de 70, e também a oposição faz, do futebol ou de outros esportes, motivo de política. Assim, nós vamos ver como Benito Mussolini, em 1934, instrumentalizou aquela Copa do Mundo para a Itália, onde ela veio a ganhar. E isso, para nós, não é que seja natural, mas é parte da política. de tal forma que você sabe que o Brasil, ganhando a Copa do Mundo esse ano, tenderá, obviamente, a favorecer o governo, e se perder, a oposição, seja ela conservadora ou de esquerda, deve instrumentalizar o resultado da Copa para os objetivos eleitorais de 2014. Então, o que a gente viu no estádio ontem, na vaia-presidente, é um tipo de público que fez a vaia. Nós temos informações de que os operários que construíram o Itaquerão se indignaram com essa vaia. Então, é dois tipos de leitura sobre o mesmo processo. Mas não há como você separar isso. Eu penso que tanto a vaia como o apoio, que também faz parte da política, e resulta na seleção brasileira, já que esse é o ano eleitoral, tem também aquilo que a Mariana Schaui, a grande pensadora e filósofo brasileira, já disse. O essencial da democracia é o conflito, e não o apagar das vozes. Então, eu vejo de forma muito tranquila esse tipo de manifestação, e certamente, a própria presidenta da República deve levar em consideração que o público que estava ali não é o seu público eleitor. É verdade. Essa cultura da vaia, porque existe no Brasil, eu lembro dos grandes festivais que tinham, quase matavam as pessoas, as pessoas de loucura. Sérgio Ricardo quebrou um violão, um ato de loucura. Essa cultura da vaia que existe no Brasil, porque a coisinha, as pessoas apoupam a vaia. Eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, quando teve uma homenagem ao Elia Kazan, Tomo Sá, foi um colaboracionista todo, dedurou muita gente. Ele foi homenageado pela academia, e as pessoas cruzaram os braços ou não aplaudiram e mantiveram, respeitaram. Viraram de costas. Viraram de costas. Ou se retiraram. Só que na academia, as pessoas se retiram e tem alguém que vai lá, suma aquela cadeira e fica lá. Mas tem essa questão. O próprio Barack Obama, ele vai, se as pessoas não apoiam, pode ser republicano. Eles não vão, simplesmente cruzam o braço e aplaudem. Mas o Brasil tem essa manifestação sempre da vaia e se desapupou. Isso é coisa de país terceiro mundo? Ou é coisa de país que não é desenvolvido? Não seja dessa forma. Assim como eu já disse em outro momento aqui, que o futebol, o carnaval expressam culturas populares, as manifestações políticas e culturais, a vaia é uma delas, dentro de grandes eventos, diante de propósitos políticos, assim como num discurso político, uma parte pode vaiar mesmo quem apoia, o que me parece que a vaia tem um sentido também da emoção. A emoção dialogando criticamente com a razão. Então, ontem a gente via isso. A seleção brasileira, que tem uma presidente democraticamente eleita, sendo vaiada dentro de um estádio onde, em determinado momento, a massa eufórica com o resultado vitorioso do Brasil mais faz a manifestação positiva do que a vaia. E a vaia não foi o tempo inteiro. Poderia ser o contrário. se a derrota inicial do Brasil permanecesse, o final do jogo, principalmente num estado como São Paulo, que já vaiou a seleção brasileira muitas vezes. Então, isso é parte. Vamos pegar o exemplo aqui do grande jogo de 1972 no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, quando a torcida gaúcha, em plena ditadura, vaiou a seleção brasileira e aplaudiu a seleção gaúcha, que naquele momento empatou em 2x2. Então, a vaia tem muita de emoção, extravasa, mas o sentimento de pertencimento, inclusive nesse público de elite, porque quem tem condições de pagar um ingresso de Copa do Mundo, são aqueles com mais condições socioeconômicas, tendem a avaiar por questão política a presidente e apoiar por ver a nação de chuteiros, na pata de chuteiros, como dizia o Nelson Rodrigues. Ali está a expressão é preciso a gente entender mais isso, mas não transformar numa panaceia. Fala em futebol, vou dar um balão às costas, então, agora. Porque essa questão do resultado de uma Copa do Mundo influenciar o governo, a gente sabe, por exemplo, que a Itália foi campeã, a Alemanha foi campeã, a Espanha foi campeã, mas não mexeu com o governo. Ninguém falou a questão lá, se vai manter o poder, vai destabilizar o governo. Mas o brasileiro leva a sério essa coisa, a Copa do Mundo, acha que se o Brasil ganhar, mantém o poder, porque se perder, tira o poder. Por que isso? Eu não fico curioso com esses dados do Brasil, essa questão tão nossa, de levar tão a sério o resultado de uma Copa do Mundo. Não é direto. A questão essencial é a economia. Mesmo que, às vezes, o povo vai mal e a economia vai bem, como no chamado milagre econômico na ditadura, a Copa do Mundo em 1970, ela teve muita propaganda ideológica em torno dela, de um Brasil potência, potência no 2000, país que vai para frente, cantado em música, mas não é direto. Eu penso que há, sim, uma tendência, do Brasil ganhando a Copa do Mundo, favorecer o governo, porque é um problema menos para explicar, sobretudo, diante das questões que envolvem a construção dos estádios, a Copa do Mundo, as denúncias de superfaturamento, todas essas que aparecem no conjunto. Mas, por outro lado, a vitória do Brasil sozinha não consolida a eleição do governo atual, como a derrota não necessariamente vai resultar em ganho eleitoral da oposição, seja ela a conservadora, seja ela mais a esquerda. Não é mecânica a relação. Agora, acho que o ponto importante é esse, não há como tirar a instrumentalização política, ideológica, do futebol, mas não se resume a isso. A grande questão, acho que para nós, é entender que só isso não explica. Só isso, pelo contrário, complica a interpretação e análise. Está aí, uma boa tese para quem quiser fazer uma dissertação, um doutorado, afinal de contas, que você está conseguindo ver o lado científico do futebol. Acho que é uma boa tese, não é, Jorge? Acho que de repente desenvolver mais essas teses. Os mega eventos esportivos, como Olimpíadas, como Copa do Mundo, elas estão, obviamente, já submetidas a uma lógica, da mercadoria, como já se disse muitas vezes, dos grandes negócios. E aí, a gente vê isso, as várias contradições, inclusive, de alguns que ganham com a Copa, criticando a Copa. É verdade. O que faz essa análise também? O Antônio Guilherme Schmidt, o Schmidtinho, que faz uma análise sobre as Copas do Mundo. É interessante o trabalho dele, fez doutorado, inclusive, com esse acesso. Obrigado por ter vindo, Jorge. Obrigado que esse cara me ilucida muito. É bom falar com ele, ok? Obrigado. Pequeno intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da UFSM. As inscrições para apresentação de trabalhos na 29ª Jai, Jornada Acadêmica Integrada, foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, dia 16. Os alunos poderão apresentar trabalhos de iniciação científica, extensão, ensino e pós-graduação a partir deste ano. O tema é Empreendedorismo e Inovação. Bom, a Jai desse ano vem com algumas novidades, uma delas é a isenção de taxa de inscrição para apresentação de trabalhos dos alunos do FSM. Para alunos de fora da universidade, a taxa é de R$ 20,00 e para os convites, as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de setembro no valor de R$ 5,00. O certificado só é concedido se houver 50% de presença. A Jai acontece de 9 a 24 de outubro. E na próxima segunda, dia 16, acontece a palestra Concepção da Universidade sobre a elaboração de um novo estatuto para a universidade. O nosso repórter Felipe Laudo entrevistou o professor Clóvis Guterres que é o coordenador do evento. Bom dia, Jair. Nós estamos aqui em frente ao prédio da administração central, a reitoria, com o professor Clóvis Guterres que vai falar um pouco sobre a estatuinte, a pré-estatuinte, na verdade, e o evento que vai acontecer na segunda-feira, dia 16, aqui na UFSM. Professor, muito bom dia. Primeiramente, o que é exatamente a estatuinte? Bom, a estatuinte é um processo consultivo e deliberativo. Na verdade, é uma forma ampliada de discutir o estatuto da universidade fora do conselho universitário, onde existiria uma maior participação da comunidade, mas não sem o conselho universitário. Na verdade, o conselho universitário é fundamental para a aprovação do próprio processo. A Universidade Federal Santa Maria vem há algum tempo já com essas propostas. Agora, nesse ano, já é a terceira proposta? É, a primeira proposta começou em 1990, na época do proreitor Tabajara. Ela começou com um ato convocatório, mas ela foi só elaborada, a proposta, mesmo e aprovada pelo conselho universitário, em 1992. E depois, teve uma segunda proposta, uma vez que essa foi interrompida em função da LDB. a segunda proposta veio em 2010, também, na verdade, decorrente da vontade das entidades, mas ela foi também, não foi encaminhada ao conselho universitário. E agora, nós teríamos uma terceira tentativa de encaminhamento do estatuto interuniversitário. Então, esse processo, essa estatua íntima, na verdade, seria muito importante tanto para a comunidade universitária, como para a comunidade de Santa Maria e região. A importância da estatua íntima está no sentido de repensar a própria universidade. A Universidade de Santa Maria tem mais de 50 anos, no caso, 54 anos. E o importante é repensar a universidade na medida em que, essa estrutura que foi criada na década de 60 e depois renovada em 70 com a reforma universitária, em que medida ela comporta o crescimento da própria instituição ou ela precisa ser reformulada. Não que ela não esteja bem, está bem, a universidade cresceu muito, se desenvolveu muito, importa, na verdade, agora é prever o futuro da universidade. Então, ela tem que reestruturá-la. Essa ideia do estatuto íntima é sempre repensar a universidade. Não como ajuste no estatuto, mas como repensar o próprio modelo da universidade. Hoje, as universidades brasileiras têm influência de universidades do exterior, não é? Sim, o nosso primeiro modelo, no caso, que foi criado em 1960, era chamado o modelo napoleônico, que era de influência francesa. A partir de que a reforma universitária de 1968, a influência foi basicamente influência americana. Então, nós estamos agora, somos herdeiros praticamente da década de 60, no caso. O estatuto da universidade foi reformado depois em 70, o primeiro era em 62 e depois em 70. Então, nessa reformulação, nós adquirimos esse modelo da reforma universitária de 68, no caso. Então, hoje, na verdade, já são defasados alguns anos, mais de 40 anos, a universidade pode se repensar no sentido mais amplo da palavra. O que ocorre é que, às vezes, nós fazemos ajustes no estatuto da universidade e a gente se reforma. houve uma reforma posterior a 70, em 1968, quando chegou a essa forma de estrutura de centro que nós temos hoje. Você pergunta se essa forma dessas estruturas de centro que nós temos hoje ainda comporta o processo de desenvolvimento e crescimento da universidade. E também os problemas intrínsecos que decorreram desde a própria reforma de 68, que é o famoso dualismo entre departamento e curso, até hoje não solucionado, nós temos dentro da universidade muitas pessoas que são a favor do curso, outras que são a favor do departamento. Então, tem coisas assim por resolver ainda no caso. Bom, e para debater sobre esse assunto do estatuto na segunda-feira de 16, tem uma palestra aqui na universidade. Essa palestra vai discutir basicamente trazer as experiências de um professor de uma universidade? É isso? Na verdade, a palestra com o Antônio Inácio Andrioli da Universidade Federal do Sul não é uma palestra sobre o estatuto é uma palestra sobre concepção da universidade. Ou seja, por que é importante para a estatut é que na própria estrutura do estatuto a primeira coisa que se discute são as finalidades e os objetivos da universidade. Então, quando se discute concepção da universidade, se diz, bom, qual é a nova concepção da universidade nos dias de hoje? Então, nós queremos dialogar com pessoas que estejam refletindo sobre a universidade, estão vivendo experiências novas da universidade. no caso desse professor, no caso do Antônio Andrioli, ele faz parte da Universidade Federal da Fronteira Sul que foi criada em 2009 e tem uma experiência muito interessante. Então, vamos trocar ideias e serão muitos os convidados futuros, no caso, de muitos temas que serão troca de ideias, ou seja, a questão fundamental é garantir o pluralismo de ideias, no caso. Aparece, então, é gratuito? É gratuito e é um convite aberto a todas as pessoas. É um convite a repensar a universidade no sentido, no bom sentido da palavra, repensar como reconstruir, construir novas perspectivas. Tá bom, professor. Então, a palestra acontece nesta segunda-feira, dia 16, às 3 horas da tarde, no auditório do Prédio 67 e quem não puder ir vai poder acompanhar pela Multweb na internet. Professor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Jair Alain. Obrigado, Felipe. Fica, então, aí o convite para a palestra. O Jornal da UFSM fica por aqui. Assista-nos também na internet pelo site ufsm.br barra tvcampus. E você também pode enviar críticas, sugestões, ideias para matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só mandar um e-mail para tvcampus15 arroba de e-mail ponto com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624. Voltamos na segunda-feira, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 da noite. Boa Copa do Mundo para todo mundo. Bom final de semana e até lá. Boa Copa do Mundo e até lá. Boa Copa do Mundo